O que modifica o beat é o Manoloche, o magnífico, o magnífico É o titã Manoloche, é só brava E tu turma agora disse assim, você se nega esse papo de saudade sua Nem continua Fala que não tá com saudade de mim, você é sempre assim Fala que não tá com saudade de mim, você é sempre assim Mete uma barra na frente dos outros, tudo bem, vou chorando, ligando pra mim Me diz que tá com saudade do nosso lance, bandido Fala que não tá com saudade do nosso lance, bandido Fala que é um saco gostoso, nós somos velhos amigos Fala que não tá com saudade de mim, você é sempre assim Mete uma barra na frente dos outros, tudo bem, vou chorando, ligando pra mim Então vem pra cacachorra que o moleque é da ore Nas cadelas, bota, bota, nas cadelas, soca, sobram Nas canilas, puta, puta, nas canilas, socação O que modifica o beat é o Manoloche O Magnífico O Magnífico How to do Manoloche É só as braba Pita, da metralha dos baile, só mandelão Fala que não tá com saudade de mim, você é sempre assim Fala que não tá com saudade de mim, você é sempre assim Mete uma barra na frente dos outros, o Befembo chorando, ligando pra mim Mete uma barra na frente dos outros, o Befembo chorando, ligando pra mim Mete uma barra na frente dos outros, o Befembo chorando, ligando pra mim Me diz que tá com saudade, do nosso lance bandido Que é o que só com gostoso Oi, me diz que tá com saudade, do nosso lance bandido Que é o que só com gostoso, passamos melhores amigos Oi, fala que não tá com saudade de mim? Você sempre assim É com a barra na frente dos outros Do meu choro, mas eu quero pra mim Então vem pra cacachurrar Que o moleque é da hora E nas cadelas bota a boca Nas cadelas só cachorro Nas cadelas bota a boca Nas cadelas só cachorro Nas cadelas só cachorro Nas cadelas bota a boca Nas cadelas só cachorro Nas cadelas só cachorro Nas cadelas só cachorro Nas cadelas bota a boca